E aí galera, como é que vocês estão? Aqui o Du, e hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo falando sobre as nossas do patch dessa semana do dia 9 do 2. E vamos lá rapaziada, primeiro, desculpa um pouquinho a cara de sono mano, ontem a live foi muito da hora. É pra você que não participou, ontem a gente fez uma live de Lost Shark, o pico de gente aí bateu quase 6k de pessoas mano, é muita gente meu irmão. Então assim, eu tô um pouquinho cansado que eu fiz mais de 12 horas de live, quase 13, então desculpa aí a carinha de sono, beleza? Mas vamos lá rapaziada, então a gente tem uns eventos aqui, primeiro evento é a sorte doce como um chocolate. Bom, a sorte doce como um chocolate, basta você ficar 60 minutos dentro do jogo, você ganha essa caixa com amor aqui, tá? É um desafio que pode ser concluído até 10 vezes por dia, e o que é que você vai ganhar, né? Essa caixa com amor, ela vem em alguns itens. Então quais são esses itens? Você pode pegar aí, registro de caixa de escolha de Carraca de Féria, emblema de caixa de escolha de Cossel Lendário, Tete, caixa de escolha de Acessório Humanos, Tete, caixa de Acessório de Toon Grade, Tete, caixa de escolha de Arma Blackstar, Coração do Garmorph, 5 mil Pedras Cafra, e Tete Brinco Toon Grade, ou, Tete Brinco Corrosão Negra. É um amigo, tá com amor mesmo, hein, pra dar, é um amor, mas um amor que... Que amor, mano, que amor lindo, cara. Cara, que amor, né? Um amor bonito. Se você não recebeu o item para o qual se inscreveu, todos as caixas com amor consumido serão convertidas para caixa com chocolate doce, automaticamente. Então aí, tá aí, ó. Aí você vai com a caixa de chocolate doce, lá na Lara, em Raider, e troca por alguma coisa aqui. Caixa de Chacatu, Pedra Cafra, caixa de Lingote de Ouro, e Conselho de Valk. Essa caixa aqui, se você der sorte, pode vir até Umbi, ok? Beleza, então aqui a gente tem o primeiro evento. O segundo evento aqui é Instale o Perfurador de Guilda. Então, o que é o Perfurador de Guilda? É um item que pode ser instalado no Deserto de Valência, no servidor de base de guilda. Lembra daquela parada do servidor de base de guilda que vocês escolhem? É o 1 e o 2. A máquina de perfuração pode ser feita através da criação de guilda, reunindo os materiais necessários. Suporte de fixação, eixo de rotação, alça, pregão, e é isso aí. Aí você vai fazer antes que a planta do Perfurador 4, durante o evento, planta do Perfurador 10, ok? Então, feito isso, você vai colocar lá e ela vai começar a minerar materiais para você. Do dia 9 e do 2 até o dia 2 e do 3, a gente tem 300% de XP de combate e 50% de XP de habilidade aí. Do Zercão na capa, mas no caso é para todas as classes, beleza? 24 horas, show de bola. Aqui outro evento é a Guerra de Conquista Mundial da Rússia e Europa. Um campeonatinho mundial, é... Hum... Entendi. Hum... Entendi. Tem o jogo 1 aí, no dia 2 do 10, e o jogo 2, no dia 17 do 2. Vai rolar aí, tem aqui os links, bonitinho. A guerra, você vai colher, né? Você vai torcer, né? Você vai receber as recompensas, né? Para a Rússia, é esse blini macio. E para a Europa aqui, é a cesta de comida apetitosa. Tem alguns presentes aqui que você vai pegar, né? Se você acertar o vencedor, você ganha conselho de Valk, caixa de apoio. E se você falhar, você ganha caixa de Valk, caixa de apoio, só que menorzinho, tá? E é isso aí, o resultado do jogo vai ser postado aqui. Rússia e Europa, Rússia e Europa. E aí? Quem que vocês acham que vai ganhar? Rússia ou Europa? Eu chuto a Rússia! Mãe, Rússia! Hum... Outro evento que é evento de chave colorida, você pode obter o item aqui com monstro, coleta e pesca, tá? Então, grindando, coletando ou pescando, você pega essa caixinha aqui. E quando você pega essa caixinha, você vai interagir lá com a caixa do tesouro que fica em velho ali na prainha, na esquerda. E você pode pegar qualquer um desses itens aqui. Valem 5kk, 3kk, 2kk, 1kk... Esses itens aqui, tá? Pode pegar até um item que dá 100kk aí, que é a estátua dourada do navio galeão. Ficou de boleta. No último evento eu peguei esse aqui, ó. Esse e esse aqui. Tá bom. O próximo evento é a mais monstro na rachadora da escuridão. Vai ter o eventozinho aí de aparição. Beleza? E agora você vai pegar a caixa do falecido furioso, bonitinho. Ao abrir a caixa, você pode receber um dos seguintes itens. No caso, todos eles são parte de boss. Beleza? Então tem o evento Libur, evento reesqueleto, evento titium. Todos eles vêm com a caixinha. Maravilhas! Próximo evento. Desafio da temporada dos Aventureiros Novos e Retornados. Aí pra quem tá fazendo aí, você vai receber eco de fissura no login. Também vai ter alguns desafios pra vocês completarem e pegarem. 30 minutos, 60, 90, 120. Vocês vão ganhar materiais da temporada. Temos a loja de perolí. Novo traje. Novo gatinho. Isso aqui não importa. É padrão. E é isso. Ah! Pacote de armazém. Quem gosta. E o conjunto dessa semana despertado é de 616 pérolas da Corsaria. Vamos ao conteúdo, rapaziada. Subterrâneo do Templo Giffenrasia. Já conversei com vocês ontem sobre ele. É um spot de PA 300 e de PD 380. Então é um spot endgame. Ele fica no subterrâneo de Giffenrasia. Se você for Giffenrasia agora, ainda é o mesmo spot normalzinho. Lá em cima. Tudo tranquilo. Normalzinho assim, né? Que é 270. O bagulho ainda é meio puxado. Mais embaixo, a porrada estanca. Aí você tem a Torre da Transfusão. E você tem os 3 mobs. Esses 3 mobs, eles te dão um buff. E é pra bater num mob diferente, né? Então se você pegou aqui do Rage, né? Então você pega a vontade do Forte Guerreiro pra bater na Confiança. Na Confiança é esse daqui, tá? Então pegou esse, você bate nesse aqui. Pegou da Desconfiança. É esse aqui. Você bate no Furia, que é esse aqui. Pegou desse, bate nesse. E é isso. Aí depois vocês vão enfrentar a decadência da raça esquecida. Tá? Oh, na verdade é o nome do buff, né? Vocês vão bater no decadente carneceiro Giffenrasia. Aí vocês vão pegar esse buff. Aqui que aí você bate em todas as raças ao mesmo tempo. E faz um grind. Tornar um pouco mais rápido. Show de boleta. Você tem também que você pode obter algumas missões no wall repetitivo. Contribuição de Kama Silvia. Você pega aqui, ó. E você tem alguns objetivos, né? Que são matar alguns mobs de lá. Você vai ganhar aí Pedra Crafra e Folha do Peridoto. E também na outra mesma coisa, Pedra Crafra e Folha do Peridoto. Cada um 10. Show de bola. Você tem o perfurador de guilda. O perfurador de guilda é feito pela guilda, obviamente. É necessário também aprender uma missão de guila. Brincadeira de guilda. Presente no... Da Mãe Natureza aí. Para como fabricar a guilda. Kit de montagem e perfurador. E requer 30 pontos, tá? Você vai fazer aqui alguns materiais. Tem alguns materiais aqui para você fazer. Eles demoram relativamente bastante. Então você vai fazer e instalar lá no deserto de Valência. E ele vai te dar aí alguns itens, né? Então, por exemplo. O juramento de sangue. Ele é obtido. E ele dá maiores buffs. Primeiro, Toque do Guru. XP de vida em 40%. Proteção de fortuna. Chance de obter itens em 10%. E o estado de nada. Mais combate e habilidade. De 200% de combate. E 50% de habilidade. Então vale a pena você ter esse perfurador funcionando. Para você pegar esse juramento de sangue aqui. Além disso. Você tem algumas coisas aqui, né? Se é agora abaixo. As recompensas para completar a perfuração da guilda. Então, ao concluir 1, 4, 1, 1, 20. Aqui são... A quantidade que vem desses itens aqui. E também se o perfurador foi destruído. Tá aqui também. Então, se você deixar lá o perfurador a bangu. A galera vai lá bater no perfurador. E quebrar o pessoal que está em guerra. Beleza? Tem as caixas aqui. Que você pode pegar. Via caixa desbotada do comerciante. Show. Aqui são as caixinhas. Aí você vai pegar esses certificados. Com os certificados você troca por itens. Tá? Com o NPC Wolfgang. Lá em Calfion. E entre os itens obtidos na perfuração. Você também tem esse fragmento de fóssil aqui. Que você pode trocar por gold diretamente. E o item placa. De nome de soldado solitário. Obtido através do artefato do guerreiro sem nome. Que você também pode trocar. E vem cristais mágicos negros. E essa caixa do tesouro aqui. Você vai pegar aí. O Tum. O Novo. O Elay. Tem crescente. O Basilisco. É uma caixa um pouco mais rara. Mas pode vir coisa meme. É claro. Como sempre. Pergaminho escrito. De língua ancestral. Se bem que é 3kk. Então. Nem ia ter um meme assim. Nas classes aqui. O método de aquisição das habilidades. Que só aplicam em guerra de base e conquista. Foi alterada da seguinte forma. Agora quando você upa um. Você upa três. E para quem já upou. Todas as medalhas foram reiniciadas. E mandadas para o baú armazém de Heidel. Tá. Então se. Está desesperado. Perdeu as suas medalhas. Não. Você não perdeu as suas medalhas. Está em Heidel. Show. Basicamente é isso. Nas classes. Correções. Basicamente. Na parte de itens aqui. A gente vê. Que o. Buff. Né. No comércio chegou. Tá. Então todas as caixas. Aumentaram significativamente. De preço. Tá. Então o preço dos produtos a seguir. Podem ser fabricados. Foram alterados. Então está aí. Ó. Comum. Alta qualidade. E especialidade. Está aí bonitinho. E não é só um tipo de caixa. Tá. Com todos os tipos de caixa. Basicamente. Obviamente tem que dar uma olhadinha. Para saber se vale a pena fazer algumas a mais do que as outras. Mas de forma geral. Todos. Aqui tem bonificação. Significativa. Na interface do usuário. Você tem aí um. Uma aba de especializar. Para você ver aí. Seu usado nos ativos. Com conforto de vida. Mas fica aí o. A atenção um pouco maior. No buff do comércio. Que o comércio é uma atividade. Somente AFK. Que você deixa ali só. O material pronto. E o seu. Trabalhador fica ali. 24 horas. Trabalhando. Só na base da cerveja mesmo. É isso. Hoje tem live também. De Lost Ark. Só que começa um pouquinho mais tarde. Porque eu preciso. Fazer algumas coisas. E é isso aí. Espero vocês nas lives. Mais uma vez. Mano. Ontem foi muito da hora. Espero que hoje também. Seja muito da hora. Com a companhia de vocês. Valeu. Falou. Até a próxima. Tchau. Tchau.